E aí rapaziada, beleza? Então galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como codificar o controle da Positron, controle do alarme, certo? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que localizar o botãozinho mestre aqui, do alarme. Os instaladores deixam ele aqui próximo a caixa de fusíveis aqui, é um botãozinho como esse aqui, igual a esse aqui, certo? Vocês vão ter que ligar a chave do veículo, apertar esse botão mestre e segurar apertado. Vou segurar apertado, vocês vão aguardar os bipes. Ó, deu o primeiro bip, segundo bip, no terceiro bip você solta e aperta os dois botões do controle junto. Ele vai emitir um bip longo e informando que foi codificado. Aí você desliga a chave e faz o teste, ó. Travou. 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 Destravou. Bem simples, tá pessoal? Você não precisa estar pagando aí, você pode comprar um controle aí na internet. Você só precisa saber que modelo que é o seu alarme, pra você comprar o controle certo. O controle que é compatível com o seu alarme. Nem todos os alarmes Positron, vai servir qualquer controle da Positron. Você vai ter que saber o modelo, pra você pedir o controle do seu alarme. Beleza? Então é isso galera. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal aí, pra dar aquela força. Valeu? Abraço. 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 E aí